Fala galera, Fernando Pesca Frustrada Aí galera, hoje a pescaria é aqui Hoje eu tô pescando aqui, hoje aqui Pedra do cachorro, mas aqui do lado Ali do lado, já tem um pescador ali Eu tô aqui nessa pedrinha aqui Hoje a pescaria vai ser desenvolvida aqui Vai ser uns bitelos, já saiu os peixinhos E vamos que vamos Hoje é aqui a pescaria Show de bola É isso aí galera Mandar aí um abraço pra galera que tem compartilhado Tem deixado aquele joinha aí nos vídeos Só agradecer a cada um de vocês Tá bom galera? Qualquer falha aí, qualquer coisa Me perdoa Estamos aprendendo aí, tá bom? Tamo junto E é isso aí, já saiu uns peixinhos aí Carnadinha de carapicu Hoje eu tô com a carnadinha de carapicu Com sarnambi Aqui um sururu também pra jogar aí na água Tinha uns dois camarão ali também Eu já arremessei, não bateu nada Mas é isso aí galera Vamos que vamos Porque só pega peixe que dá a colinha na água Galera, Fernando Pesca Frustrada Deixa aquele jóia Compartilha aí com os amigos aí Tá bom? E se inscreve aí no canal Nos segue também lá no Instagram Facebook E vamos que vamos Valeu? Tamo junto Tchau, obrigado É ela Aê galera Aí carnadinha é infalível Carnadinha de carapicu é infalível galera Aê Tamanho da bitela Daqui a pouco tem mais pra nós aí Carnada de carapicu é Show de bola Vamos que tem mais Aê minha tropa Show Fernando Pesca Frustrada Tchau, obrigado Segundo de hoje É o xixauro Aê galera Xixarrinho pra nós Aê Mais um pra conta Vamos que vamos Minha isca vai de novo Aê Manda a minha isca Aê Minha isca Vai que bate o outro Foi Tá vendo aí Ó É ele Carapiscute Aê galerinha Mais um carapicu Pra nós Daqui a pouco Fazer uma isca Federal Vamos que vamos Mandar mesmo a isca De novo Mandar de novo Vocês virem aí galera Peguei o xixauro Requermecei de novo É um peixinho Agora vou arremessar de novo Vai que bate o outro Tá aí ó Daqui a pouco Pega mais um Fogou aqui galera Fogou hein Se não foi o vento Se não foi o vento Tem um peixinho aqui De novo Se não foi o vento O peixe não Galera E daqui Limpou Aí ó Aquela escadinha De Sarnabote Aquela amarrada Mais ou menos Aí ó Sarnabote Vamos mandar lá Pra ver Isso vai bater Isso vai bater de novo E aí E aí galera Tá batendo Bicho doido aqui Galera ó Ficou hein Ficou galera Ficou um bicho grande Aqui galera Depois de um tempão Ficou um peixinho Ficou um peixinho aqui galera Ficou um peixinho aqui galera Cantolinho hein Cantolinho hein Ó Tá brigando galera Tá brigando galera Ó É ele O famoso Aí galera Tá mal Tá mal Tá mal Tá mal Tá mal É Aí galera Saiu agora Aí Tá mal Tamaizão da criança Tamaizão da criança Aí galera Cê é grande hein Vamos que vamos Vai sair mais daqui a pouco Pra nós aí Aí Tamaizão do bruto Show Daqui a pouco tem mais pra nós hein Aí ó Tamaizão do moleque Cê é grande Valeu Fala galera Às vezes aí Alguém pergunta Qual material que eu tô usando Aí galera Tô usando esse molinetezinho aqui ó Da Daiva Tamanho Acho que dois mil Molinetezinho muito bom E essa varinha aí ó Da Sante A Fider Acho que é esse aí que fala Fida Da Sante Varinha super Super boa Super indico aí Você que tá iniciando Na pescaria Berezeira Varinha muito boa E é isso aí galera Tá aqui também Aqui o segundo kit Essa aqui foi adquirida Da China Da China Ali Express Varinha de 3 metros Varinha boa também Essa aí que matou a O Oriocózinho agora aí ó E tá aí ó Molinetezinho É Rapala É Rapala 6 mil Linha 030 O nome da linha agora Eu não vou lembrar Mas a linha é muito boa também Tá ali na água aí ó Kitzinho bom também Leve Super leve Tanto pra aderezar Peixe grande Só confiar E aqui tá o terceiro kit Galera Essa varinha aqui ó Eu tenho ela já há muito tempo Que é Se eu não me engano É mega Mega surf Se não me falha aí A A memória Do jovem pescador Ela era de 3 3 60 Mas conforme ela foi Com o tempo aí O desgaste Ela foi quebrando E eu fui fazendo Aquelas adaptações aí galera Que a gente Não quer perder O material de pesca Que é bom E hoje ela tá com 3 metros e 10 Se não me falha aí a memória E a varinha Muito boa Coloquei uma ponteira Maciça nela lá Espassadorzinho aí ó Espassador aqui Eu troquei também Eu coloquei também Fuji Muito bom também E o molinete É isso aí ó Ó o nomezinho dele aí ó 5 mil Molinetezinho bom também Adquirido ali na Casa Marley E é isso aí galera Vamos que vamos Só pega peixe Que ele tá com linha na água Esse aí é o material Que eu tô usando galera Linha também ó 030 MX E é isso aí E a carnadinha Que eu tô usando hoje galera É isso aqui ó Ó Carnadinha de carapicô Isca Excelente também Esse aqui é infalível galera Esse aqui pega tudo Tá aí ó Tem mais um no balde aqui Já confiletei esse E também tô usando também Hoje também o sarnambi Como sempre tenho usado Nas pescarias O sarnambi Tem uns camarãozinhos aqui no meio também Sarnambis e isca Muito boa também Barato demais galera Essa isca aqui ó Se você for ali em Camburi Cavar na areia lá em Camburi Você encontra um monte Muito barato Esse aqui E é isso aí galera E hoje a pescaria Tá sendo desenvolvida aqui ó Ó a visão aí ó O tempo tá nublado Mas é isso aí ó O materialzinho tá aí Tem uns pescador ali ó No cantinho ali também E vamo que vamo Deixa o seu like aí galera Compartilha aí Com os amigos aí E vamo que vamo Tchau obrigado Aê Jeff Tava mandando a mensagem O que entrou agora aqui Na carnadinha de Carapicô Essa é pra você meu amigo Fernando pesca frustrada Aê galera Tamo junto hein Vamo que vamo que vai sair mais Tchau obrigado Ó galera Batendo peixinho aqui galera Ó Já tá agarrado já hein Ó Já tá conferido Ó Confirmar Tá no papo Tá no papo galera Aí ó Na carnadinha Mais um peixinho É o chicharro Tá correndo muito O próprio Aí galera Mais um na carnadinha Infalível Aê galera Mais um Tchau obrigado É só compartilhar Valeu Tchau 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 Fogou a linha todinha aqui galera Vamos confalar aí porque fogou a linha toda Fogou muito pesado Oh não Fechou aqui Me enganou galera Me enganou Me enganou galera Batendo aqui galera Já ficou Fechou duas vezes na linha Oh A hora foi assim Só que dessa vez ficou não Ameaçou Oh Está batendo na outra ali galera Não tem que fazer nada ali Ó Não tem que fazer nada ali Aí, galera Desmontando o material pra ir embora Deu nem tempo de filmar, mas olha aí Tamaizão do broto Olha o tamanhozão do moleque Olha no peito Tamaizão do broto Isso aqui vai pra moqueca, hein Cheia de tela É isso aí, galera Fernando pesca frustrada Hoje a pescaria rendeu Só não deu pra filmar tirado, porque eu tava recolhendo Se o lá tava na bolsa Mas olha aí, o tamanhozão do moleque Show de bola Só curtir e compartilhar Aê Tá chegando a época deles, hein Aê, galera, o tamanhozão do moleque Show Show, obrigado